TV Tudo Web, 15 anos de comunicação sem fronteiras, apresenta Boa tarde internautas telespectadores, hoje nós estamos trazendo mais um vídeo Eu sei que muita gente que nunca foi na cozinha, está na cozinha fazendo comida Precisando picar carne, lavar cebola, lavar morango, pôr na geladeira E a pessoa não tem noção nenhuma de cozinha Eu tenho certeza que muitas pessoas foram pra cozinha nesta pandemia e sem experiência Hoje eu vou passar pra vocês algumas dicas de cozinha para facilitar a vida de vocês na pandemia Sempre ajuda, né? Essas dicasinhas sempre ajudam Então vamos lá Vamos começar pela tábua de picar carne ou legumes Olha, por serem muito porosas, as tábuas de madeira ou de plástico pode acumular resíduos de alimentos Mesmo sendo lavadas com produtos próprios Prefira então a tábua de vidro, não essas tábuas de madeiras ou plástico Aí junta bactéria, mesmo que você use um produto muito bom Para dessalgar bacalhau Você coloca o bacalhau na geladeira, no recipiente, as postas ou lascas de bacalhau E deixa por 24 horas na geladeira Só que nesse inteirinho das 24 horas, você troca a água pelo menos umas 3 ou 4 vezes Aí você tem, você tá tirando o sal do bacalhau Para não se decepcionar quando você mistura com a batata e vai ver o bacalhau ficou muito salgado Para tirar a casca do alho com facilidade Às vezes você fica cascando o alho, perde um tempo danado Você bota, pode emergir o alho num copo de água, deixa uns 10 minutos Deixou 10 minutos na água, a casca sai facilmente E você não vai ter aquele trabalho de ficar cascando o alho, cascando o alho Bom, é muito costumeiro você exagerar no sal ao fazer a maionese ou o purê de batata Se isso acontecer, você no final ficou salgado, e agora? Você vai lá e mistura um creme de leite na preparação Mistura o creme de leite, mistura bem, vai tirar o sal Que você se decepcionou exagerando naquele sal, certo? Ao aplicar ou ralar chocolate, você sempre embrulha no chocolate um papel laminado para ralar o chocolate Porque o calor da sua mão vai derreter o chocolate E se você quer de lasquinha o chocolate, para ralar ele de lasquinha Você então coloca o chocolate na geladeira e faz ele ralado, também segurando com papel alumínio Enrolando com papel alumínio, que aí as lasquinhas ficam inteiras Para você cobrir o bolo, fica muito mais bonito Para tirar o soro do creme de leite, você coloca antes de começar a culinária Coloca na geladeira por uma hora a lata de creme de leite Aí você fura embaixo, depois de uma hora, vai vazar o soro do leite Você faz o que você quiser da sua culinária sem aquele soro do creme de leite Quando você vai usar a banana maçã A banana maçã, ela é muito gostosa Mas para fazer qualquer bolo, qualquer doce, ela fica escura Você sempre faz com a banana nanica Mas mesmo com a nanica, você pode fazer isso Para que isso não aconteça, você mistura um pouco da água na banana No corte que você fez de rodinha ou na diagonal Aí você põe um pouco de água com as gotas de limão A banana não vai escurecer Como manter o morango firme e limpo? Coloque-os sem tirar os cubinhos Pode emergir em uma solução de água e vinagre Antes de usá-los Aí seque-os, embrulha bem, põe na geladeira Que você vai conservar os morangos para bastante tempo Eles vão ficar intactos sem apodrecer Salgou demais a comida? E agora? O que fazer? Você pôs a água no arroz Você viu que está totalmente salgado o arroz Aí você coloca uma batata descascada junto com o arroz Ou então uma fatia de pão francês Que aí vai tirar aquele sal bem forte do arroz Você não precisa jogar água fora Que vai tirar o tempero que você colocou no arroz Para diminuir a acidez do molho de tomate Acrescenta uma pitada de açúcar no fim do cozimento Se no trajeto do supermercado até a sua casa Você comprou alface E elas ficaram murchas Porque você ficou na rua Você chegando em casa Você coloca elas de molho na água gelada A alface vai voltar a ter aquele verde bonito novamente E você vai aproveitar mais alface Mais tempo na geladeira Outra dica importante Quando as lâminas do liquidificador Você perceber que o corte Não está cortando mais Você vai bater, não bate mais Então você separa Quando você quebra os ovos Você separa as cascas de ovos E vai deixando secar Limpinha, lava Deixa sequinha Quando ela estiver sequinha Você põe aquele monte de casca de ovo no liquidificador E bate as cascas de ovos no liquidificador Já seca Enxutinha Vai voltar a bater normalmente o seu liquidificador Para as carnes ficarem mais suculenta Adicione sal Apenas no final do preparo Nós vamos trazer no próximo programa Dicas de Feng Shui também Fiquem ligados em nosso programa TVTudoWeb.com.br Conto sempre com vocês Beijinho